Oi você, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Erika Gabriele e esse é mais um vídeo testando produtos diferentes de beleza. Recentemente eu fiz uma compra online de um produto de beleza chamado Unicorn Oil Illuminating Glow Elixir, traduzindo o óleo de unicórnio. Eu sei, esse é um produto muito famosinho na gringa e daí que esse humilde produtinho aqui foi muito mal visto por vários blogueiros de fora por conta que disseram que ele era oleoso, que ele não funcionava, que isso que aquilo. Mas afinal, que produto que é esse? De acordo com a marca, esse produtinho aqui é um feito de vários óleos como óleo de amêndoa e óleo de coco e ele é ideal para usar sobre a pele sem nada. Então, o motivo pelo qual eu quis testar essa belezura é porque a minha pele é seca, então geralmente eu tenho alguns probleminhas em passar maquiagem por conta que minha pele acaba craquelando o produto e acaba ficando com um aspecto não muito bom. Então, por ter óleos, ao que me parece, pode ser uma solução perfeita, mas é isso que a gente vai ver agora. O produto vem nessa embalagem aqui, conta gotas. Ele é bem brilhoso, diga-se de passagem, olha só. É super pigmentado. Inclusive, a própria marca diz que ele é o chamado hidratante pigmentado, o que muitas pessoas confundiram como iluminador. Eu vi vários e vários blogueiros gringos aí da internet, no YouTube, que testaram esse produto e disseram que como iluminador ele é perfeito, mas como uma preparação de pele, como um primer, ele não é tão bom assim. Mas também a marca soltou uma nota faz um tempinho já dizendo que eles reformularam o produto, então pode ser que agora ele esteja numa versão melhorada. Mas também eu tenho uma dúvida. Por eu ter comprado no site da Wish, pode ser que esse daqui seja uma réplica. Então, como na caixinha não tá indicando... Cadê a caixinha? Como na caixinha aqui não tá indicando o nome da marca, apenas o nome do produto, eu não sei se é realmente da Glow Cult. Então, veremos. O produto é bem cheiroso, por sinal. Eu passei aqui na minha mão, tô sentindo um choro muito bom. Meu Deus, eu tô doida pra testar. Então, chega de enrolação, vamos testar isso aqui agora na prática. Já prendi o cabelo, já coloquei a faixinha, me aproximei da câmera pra gente testar. Então, eu vou testar de duas formas diferentes. A primeira, eu vou misturar esse produtinho com uma base e aplicar na metade do rosto. E o segundo teste, eu vou colocar primeiro o produto no rosto e depois a base. E por que eu vou fazer isso? Porque esse produtinho aqui é basicamente uma preparação de pele. Ele vai servir como um primer, só que ele vai deixar um glow na pele. O que seria esse glow? É essas partículas de brilho que vai dar um aspecto saudável, diz a marca, e que vai deixar a pele bem bonita pra receber o resto da maquiagem. Então, pra não errar a dose, eu vou fazer do mesmo jeitinho que eu vi os youtubers de fora fazendo. Uma gotinha pra o tanto de base que eu aplico no meu rosto. Então, eu vou pegar aqui o produto, vou pingar uma vez só, porque ele é bem pigmentado, como vocês viram. E agora eu vou colocar a base. Aparentemente, a pele ficou bem sequinha, mas confesso que eu não vi muita diferença. Não sei, acho que eu passei pouquinho o produto, talvez. Mas agora eu vou testar do outro lado, passando o primeiro produto e depois a base. Bom, vamos lá. O produto faz muita sujeira. Olha isso. A minha mão tá, tipo, empesteada de glitter e brilho. Aparentemente, o produto cobriu toda a pele. Ele não transfere. Pode ver aqui, ó. Eu tô encostando o pulso. O pulso não mancha. A pele tá bem sequinha. Mas eu também tive muita dificuldade pra aplicar, porque ele seca muito rápido. Então, eu tava aplicando aqui na bochecha, eu já não consegui espalhar pra fora, porque ele já tinha secado. Então, esse é o único probleminha. Tem que ser, tipo, muito rápido. Aplicou, já era. Outra coisa. Eu apliquei com as mãos, como eu falei. Então, fez muita sujeira. Eu acredito que com o pincel não faria toda essa sujeira. Mas eu fiz com os dedos mesmo, porque eu não queria manchar o pincel. Aí eu falei, ah, lavando a mão, tudo bem. Mas não foi uma boa escolha. Agora, eu vou passar a base por cima pra ver se o produto segura ou se ele se mistura na base e fica com esse aspecto rosado. Porque, sinceramente, eu tô com muito medo de ficar um avatar rosa. Mas, enfim, vamos ao teste. Eu tô aplicando agora uma base de média cobertura. Esse aqui foi o resultado depois da aplicação. Agora, eu vou fazer uma maquiagem normal, como eu sempre faço. E eu volto aqui, já maquiada e pronta, pra contar pra vocês o que eu achei e se realmente eu vi alguma diferença ou não. Finalizei a maquiagem. Eu fiz ela bem básica. Eu só passei um rímel, um contorno com blush, sobrancelha e batom. E outra coisa, eu não passei iluminador porque a proposta desse produto é dar um glow na pele. Ou seja, aquele brilho de dentro pra fora. Mas, confesso que eu não senti, tipo, 100% esse efeito, sabe? Até que a pele tá um pouco iluminada. Até porque, como eu falei, eu não passei iluminador. Mas, ainda assim, eu passaria um iluminador, principalmente aqui nessa região. Porém, tem outra coisa. Comparando com a cor do meu pescoço, eu senti que a minha pele ficou muito rosada. Então, a tonalidade que eu acabei comprando não serviu 100% pra minha pele. Porque o fundo da minha pele é amarelado. Então, o rosto muito rosa e o pescoço amarelado ficou muito estranho. Mas, ainda assim, eu achei a proposta do produto bem interessante porque ele tem vários componentes. Eu vou mostrar pra vocês. Pesquisei horrores e descobri algumas coisas. A marca afirma que esse óleo de unicórnio é anti-inflamatório, antioxidante, reduz vermelhidão, manchas escuras, olheiras e cicatrizes. E essa coisinha linda, maravilhosa, também contém vitaminas A, B1, B2, B6, C e E. Então, se ela tiver todos esses componentes mesmo, realmente é um produto com uma proposta muito boa. Mas, como eu falei, a minha pele ficou muito rosada. Eu acho que se eu usasse as outras tonalidades que tem na linha, eu vou mostrar aqui na tela pra vocês, ficaria muito melhor. Então, se você tem o fundo da pele rosado, eu acho que essa cor aqui, que também vai aparecer na tela pra vocês, a que eu usei, pode ser uma boa aposta. Então, como eu falei, agora eu vou passar só um pouquinho de iluminador, porque, sério, eu sinto que ainda precisa de mais um glow aqui. Porém, como eu falei, ele não é um produto 100%, que vai dar esse brilho de dentro pra fora, mas que ainda assim cumpre com algumas coisas que ele promete. Pra aproveitar, eu também vou passar um iluminador com fundo rosa, porque já que minha pele tá rosa, a gente já faz tudo de uma vez. Seguinte, eu vou passar o dia todo com essa maquiagem. Eu vou observar se teve alguma alteração, se o produto manteve aqui a minha pele bonita, maravilhosa. E aí, eu vou voltar aqui no próximo take e dar o veredito final. Gente, passei o dia com a maquiagem, a minha pele tá intacta, porém eu percebi duas coisas. A primeira, o lado que eu passei primeiro o produto e depois a base ficou um pouco craquelado, principalmente nas linhas de expressão. E no outro lado, que tá misturado o produto com a base, a pele ficou normal, ficou tranquilo, tudo ok. E a segunda coisa que eu já tinha falado pra vocês é que a minha pele ficou rosada, então esse foi um ponto negativo, porque o fundo da minha pele é amarelado. Mas se eu tivesse comprado uma cor um pouco mais clara ou sem ser o rosa, talvez teria ficado melhor. Porém, a minha nota pra esse produto é 7, porque eu achei um pouco estranho. Um produto que tem uma proposta com óleos craquelar é bem estranho. Então, quem sabe se a marca fizesse uma terceira reformulação, quem sabe eu não compraria de novo e testasse de novo. Mas eu acho que vai ser um produto que vai ficar guardado na gaveta por um tempo, vou usar raramente. Mas eu achei legal testar e é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreva aqui. Eu posto vídeos semanalmente e também eu vou pedir pra você acessar o meu blog www.ericagabriele.com.br Vai ter uma resenha completaça desse produto, além do vídeo. Então, dá uma passadinha lá pra você ver outras impressões que eu tive, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.